Está gravando? Muito bem, deixa eu colocar aqui também. Está liberado. Muito bem, gente. Boa noite, então. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a relação entre educação e novas tecnologias. A aula vai sendo ministrada, o professor vai explicando. E há espaço para vocês perguntarem, para vocês questionarem, darem exemplos. E assim por diante. Na aula anterior, o que foi que nós fizemos? Na aula anterior, nós fizemos um resgate histórico do desenvolvimento da tecnologia na história da humanidade. E de todos aqueles artefatos tecnológicos que nós apresentamos, nós apontamos para aquilo que nós consideramos uma síntese de todos os processos, todo o desenvolvimento tecnológico do mundo nesses últimos anos, que é o celular. No celular, nós encontramos, até hoje, aquilo que, na Segunda Guerra Mundial, foi considerado uma arma secreta, um artefato tecnológico importante para aqueles que estavam lutando. Hoje, no celular, nós temos o GPS, nós temos vídeo, nós temos áudio, nós temos um texto, GPS, calculadora, máquina para tirar foto, para filmar, enfim, certo? Fora de que, no celular, nós temos a internet, o que nos possibilita estarmos conectados com o mundo todo, certo? E, pela internet, nós obtermos os mais variados conhecimentos através dos sites de pesquisa e revistas científicas, livros em PDF e assim por diante. Então, nós vimos que esse mundo tecnológico, certo? Essa tecnologia que, a princípio, nós ouvíamos falar que era uma realidade própria, uma realidade própria dos laboratórios de ciência, certo? Hoje, estes artefatos tecnológicos fez com que surgisse a sociedade tecnológica, isso primeiramente lá nas empresas, nas grandes indústrias, e depois, gradativamente, estas tecnologias, elas foram gradativamente se infiltrando na nossa vida, no nosso dia a dia, certo? A tal ponto que, hoje, uma criança de três, quatro anos usa o celular, tem familiaridade com os seus aplicativos, com as suas funções, e, em alguns contextos, podemos assim dizer, que domina mais essa tecnologia do que alguns adultos. Então, hoje, nós estamos imersos numa sociedade tecnológica. Qual é o drama da educação no Brasil? O drama da educação no Brasil é que nós já estamos imersos em uma sociedade tecnológica. E, se não fosse a pandemia, então, nós estamos tirando coisas boas daquilo que é trágico na nossa história, mas, se não fosse a pandemia, o despertar, a percepção do atual quadro educacional no Brasil e do distanciamento do sistema educacional do Brasil quanto às novas tecnologias de comunicação e informação, não seria claramente visto, nem percebido, certo? Nós estaríamos, hoje, mais um dia, na faculdade, o professor Israel estaria dialogando com vocês sobre novas tecnologias, nós estaríamos com o Datashow e o computador diante de vocês e nós estaríamos conversando. Contudo, na medida em que a questão do isolamento social se tornou algo obrigatório para nós, isso atingiu toda a sociedade brasileira e também considerando que foi necessário, obrigatório, nós continuarmos os processos educacionais, a escola teve que continuar, a faculdade teve que continuar oferecendo serviços educacionais, foi possível melhor nós percebermos que existiam coisas para além do YouTube, do Facebook e do Instagram. Aí nós percebemos que existia o Meet, o Zoom, que também existem outras plataformas que oferecem o mesmo trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui através do Zoom. Nós já conhecíamos um pouco a Google Class e, de repente, outros professores usaram com mais frequência. Alguns pais nunca tinham ouvido falar sobre a plataforma Moodle. Eu falo das escolas particulares. e, de repente, as escolas foram obrigadas a abrir um meio, abrir uma condição para continuar os estudos. E aí foi possível também perceber toda uma demanda tecnológica, toda uma série de distanciamento da tecnologia que a população brasileira possuía. foi possível perceber que uma família tinha apenas um celular e que, hoje, as mães têm que decidir quais são os filhos que têm que estudar, porque, no mesmo período, estudam três, quatro crianças. Não tem como essas quatro crianças, as crianças estarem utilizando o mesmo celular ao mesmo tempo e assim por diante. A partir dessa questão da pandemia, do isolamento social, foi possível olharmos um pouco mais de perto e perceber o quão distante a educação no Brasil está das novas tecnologias e o quanto nós, de fato, somos analfabetos educacionais. Eu penso que nós podemos lembrar que, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, eles estabeleceram políticas públicas de doação de computadores e outros artefatos tecnológicos para as escolas públicas. mas nós também sabemos que esses artefatos até chegaram, mas ficaram na sala de informática e lá ficaram. Não foram usadas. Não foram usadas. E é a partir daí, diante dessa realidade, que a nossa aula de hoje vai ponderar sobre algumas questões aqui. Esse material já foi colocado lá no WhatsApp, gente, logo no início da aula, do semestre. Então, esse mundo tecnológico, nós vivemos em uma sociedade tecnológica, esse mundo tecnológico tem pressionado a escola a fim de que esses elementos próprios da vida tecnológica se façam presentes também na escola, no sistema educacional. E aí nós percebemos que essas novas tecnologias de comunicação e informação colocam para a escola, para o sistema educacional, desafios e problemas a serem solucionados, como nós estamos vendo aqui. O primeiro desafio que nós percebemos é a qualificação dos professores. Observem. Tentem imaginar o sufoco que foi para os professores da faculdade que nunca tinham mais mexido no MIT, não sabiam o que era o Zoom, nunca tinham experimentado aula remota, nunca tinham desenvolvido atividade no Google Class, que não tinham nunca mexido na plataforma Moodle, certo? E, de repente, da noite para o dia, em uma semana, a última aula, na outra semana já tem que estar dentro desse formato. tente imaginar que os nossos professores, efetivamente, os nossos professores, nós, professores, somos analfabetos quanto à questão das tecnologias e suas potencialidades para o trabalho pedagógico. Ora, nós podemos afirmar, categoricamente, que hoje, hoje, após março, abril, maio e junho, junho, vamos pegar esses, após esses seis meses de imersão no mundo tecnológico, é claro que nós não somos os mesmos professores. Nós já adquirimos habilidade, nós já adquirimos competências, nós já adquirimos conhecimentos que anteriormente nós não tínhamos. Né? Né? Mas nós temos que admitir que muitos colegas tiveram, ainda hoje, tem uma luta diária a cada aula que tem que ministrar, né? Eles possuem todo um processo, toda uma luta por superar alguns limites que não fazem, que expressam uma carência na formação pedagógica deles, né? E eles, superando essas limitações, trabalham e dão aula e ministram aula, estão aprendendo, estão se aperfeiçoando. Ora, se isto, observem, se isto é verdade, gente, para os professores do nível superior, tente imaginar o que foi e o que ainda hoje está sendo para os professores que trabalham com a educação infantil, do primeiro até o quinto ano, que é exatamente que são os anos com os quais nós, pedagogo, nós, trabalhamos, certo? Tente imaginar isso. Em outras palavras, a qualificação de professores para mexer, para trabalhar com eficácia, com artefatos tecnológicos, com a internet, com computador, com tablet, com celular, e trabalhar com fluência, com domínio dessas ferramentas, nós percebemos que, de fato, é um grande desafio. vamos pensar na nossa própria formação como pedagogos. Essa disciplina, ela é uma resposta à demanda de uma sociedade tecnológica. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês que uma das virtudes do nosso curso de pedagogia da FANAP é a disciplina pedagogia em ambientes não escolares? porque tem faculdades que não têm essa disciplina em específico, o assunto está pulverizado nas outras disciplinas. Por igual modo, essa disciplina Educação e Novas Tecnologias e Mídias, em alguns centros universitários, essa disciplina não é posta como uma disciplina que faz parte da base curricular do egresso do curso de pedagogia. faz de nós. Então, nós estamos em plena pandemia, em isolamento social e durante esses seis meses nós estamos em loco, percebendo e testemunhando que existe uma gama enorme de professores que não dominam as novas tecnologias. e a inclusão e a presença dessas novas tecnologias nos espaços escolares para que essa inserção seja uma inserção poderosa para produzir a eficácia no processo educativo. Isso depende também do que os professores sejam pessoas qualificadas para tal. Eu não sei se foi para vocês que eu exemplifiquei contando uma história da professora tradicional que fazia a família silábica naquela cartolina amarela. Pegou, então, o seu canetão e colocou Bá, Bé, Bí, Bó, Bú, pegou a cartolina e exatamente levou e colocou no quadro e disse para as crianças repitam comigo Bá, Bé, Bí, Bó, Bú, tá, tudo bem. Aí, então, a escola ela foi a escola ela foi presenteada, certo? Ela foi sorteada para receber alguns computadores, receber também data show, etc. E essa professora ficou muito feliz porque através daquele data show que ela receberia e através do computador a aula mudaria, seria uma coisa revolucionária, para revolucionar a alfabetização e o letramento, né? Então, ela ficou muito feliz, preparou a aula dela, agora a minha aula, os meus alunos vão prestar atenção, porque agora vai ser no computador, vai ser no data show, ao vivo e a cores. E ela preparou o slide. E aí, então, ela ligou o computador, ligou o slide, aí projetou na parede e disse para as crianças, repitam comigo, Bá, Bé, Bí, Bó, e Bú. Aí eu pergunto, mudou a aula? Efetivamente, não. Certo? A aula só foi retirada da cartolina para ser projetada na parede ou no quadro. Então, existem pessoas que pensam que o simples fato do uso das novas tecnologias vai trazer uma revolução na educação brasileira e necessariamente não. A presença de novas tecnologias nos espaços escolares impõe sobre a escola um grande desafio. Qual é o desafio? Qualificar os professores para que estes para que este tenha todas as condições necessárias para utilizar os recursos tecnológicos de uma forma didática, de uma forma pedagógica, que ele domine as funções de cada artefato tecnológico, que ele saiba onde encontrar os conhecimentos, as ferramentas, como ele pode oportunizar para os alunos aprofundamento dos conhecimentos de matemática, de ciência, de história, utilizando-se dos artefatos tecnológicos. Contudo, para que o professor faça isso, ele mesmo deve dominar esse processo. Ele mesmo tem que ser o primeiro a percorrer o caminho da tecnologia. porque, se o professor não tem um domínio da tecnologia, o que vai ocorrer é o que ocorreu com muitos laboratórios de informática que foram entregues nas escolas particulares, digo, nas escolas públicas, na década de 80, digo, no final da década de 90 e no início de 2000 e um a 2010, quando os computadores na escola eram apenas para brincar, de pintar e desenhar no pante ou fazer qualquer outra atividade, mas não uma atividade puramente pedagógica, de investigação, certo? De aprimoramento do conhecimento. A segunda questão que nós temos que ver aí, o segundo desafio, é exatamente os novos processos didáticos. Os novos processos didáticos significam o seguinte, o exemplo que eu coloquei para vocês lá, né? A professora feliz porque ia agora dar uma ótima aula. A cartolina seria substituída pelo computador e pelo data show. ela preparou o slide, colocou o ba-be-bi-bobu e disse para as crianças, agora repitam comigo, ba-be-bi-bo-ibu. Quer dizer, efetivamente, as novas tecnologias, na verdade, naquele momento, dentro do exemplo aqui contado, apenas reforçaram uma educação tradicional, um recurso tecnológico com uma variedade de possibilidades de aprendizado, serviu tão somente como projetou para a professora novamente pedir para os alunos para repetirem, decorarem e repetirem a família silábica do B. Então, o desafio diante das novas tecnologias aí é quais novos processos didáticos o professor pode implementar na sala de aula? Em uma sala de aula na qual os alunos estão acostumados a ler o livro didático e responder o exercício no livro didático, o que o computador oportuniza? o que que a internet oportuniza para o aluno? Certo? Como o YouTube ele pode ser usado como instrumento tanto para gerar conhecimento como também para se obter conhecimento por parte dos alunos? Então, que novos processos didáticos é esses? aí, por exemplo, exemplificamos, será que aquela turma de terceiro ano, de quinto ano, será que não pode se utilizar de uma de um celular e esse celular servir como câmera para filmar e a turma de repente pegar as notícias da própria cidade ou do setor e fazer um pequeno jornal e depois colocar isso na internet? Será que os alunos dessa turma, nós estamos falando em novos processos didáticos, será que os alunos não podem pesquisar na internet sobre os assuntos que já estão presentes no livro didático e pela internet, será que esses alunos não podem obter novos conhecimentos, aprofundar os assuntos que já estão no livro didático e, de repente, esses alunos abrirem um canal de ciências e, será que eles não podem compartilhar com outras crianças sobre os experimentos, sobre as aprendizagens, os conhecimentos adquiridos durante todo aquele ano, na linguagem da criança, a própria criança, falando sobre os estados físicos da água, falando sobre a questão da poluição dos rios, dissertando e explicando também sobre as questões da reciclagem e outros assuntos tão presentes na nossa sociedade? Sim. Certo? Por isso que é um desafio para o professor. Porque, se nós olharmos, gente, olha só, as nossas crianças, elas já têm familiaridade com o YouTube, geralmente, estou falando assim, que já mexe com o celular, né? Mas, essas crianças já têm familiaridade com o YouTube e outros sites com o Google, eles sabem pesquisar. Por isso que é colocado aqui o desafio como o desenvolvimento de novos processos didáticos, porque caberá ao professor dizer para os alunos e mostrar para os alunos que a internet, que o computador, que o celular, são recursos tecnológicos para além da prática de jogar online, free fire, né? Ou Roblox, que as crianças gostam demais, né? Esses dois, né? Esses dois jogos online e outros jogos. Que existem outras possibilidades, certo? Curiosas, interessantes de crescimento que as crianças podem obter a partir do direcionamento do professor. Por isso, é realmente um desafio os novos processos didáticos quando o professor chama sua turma e diz, gente, olha, se você tiver celular, se a sua mãe permitir, eu estou mandando aqui um bilhete e as crianças que puderem pedem, peçam, podem pedir para o pai para amanhã cada uma trazer o seu celular emprestado, porque nós vamos ter uma aula a partir do uso do celular. Isso é um desafio? Claro que é. E certamente é um desafio até para o professor, para as crianças e também para os próprios pais que não estão acostumados, embora viverem no mundo tecnológico, mas não estão acostumados no uso das novas tecnologias nos espaços educacionais. Portanto, na medida em que nós falamos do uso das novas tecnologias de informação e comunicação nos espaços escolares, nós falamos sobre desafios os quais devem ser superados para que esses artefatos tecnológicos possam cumprir um objetivo didático de desenvolver ou aprimorar o processo ensino-aprendizagem para o melhor desenvolvimento e crescimento de nossas crianças. Além dos desafios, nós também temos os problemas relacionados à presença dessas novas tecnologias. e quanto a esses problemas relacionados, nós veremos na próxima videoaula quando nós estaremos expondo não somente sobre os problemas, mas também como superar cada um desses, que seja os desafios e os problemas apresentados. Até daqui a cinco minutos quando nós retornaremos novamente, tá bom? o vídeo vai ser gravado e nós retornamos em cinco minutos. tchau, tchau.